Eu estou falando do Alexandre, que é motorista de aplicativo em Rio Preto, mas ele virou o Papai Noel para deixar os passageiros mais felizes. Gente, se prepare, viu? Porque é maravilhoso o carro dele, só que o Alexandre não enfeitou somente o carro, ele colocou luzes e muitos enfeites por toda parte. E por isso é impossível entrar nesse carro sem mergulhar no clima do Natal. Então vamos mergulhar! Esse é o Alexandre, motorista de aplicativo que desde o ano passado decidiu assumir uma função importante no Natal, a do bom velhinho. Tudo começou com a roupa vermelha, barba, o gorro, mas não para por aí não. O carro que ele trabalha também ganha decoração especial e conta com a ajuda de toda a família nessa missão. Todo mundo participa, né? Dá uns pitacos do que vai colocar no carro. Do que acha melhor, do que não acha, né? E o resultado final, o que você achou? Ah, é maravilhoso. Gostei, é tanto que, tipo assim, agrada a todos, agrada a gente também, né? Muito bom, porque hoje em dia todo mundo esqueceu um pouco do espírito natalino e ele está trazendo de volta. As crianças sorrirem, gostam muito. Achei muito legal. Nunca vi outra pessoa enfeitando o carro. É uma ideia muito legal que ele sempre fez. As crianças participam, as crianças da rua, os passageiros, porque o que me incentiva mais é os passageiros, né? O passageiro fica contagiado. Tem brilho no teto, nos bancos do carro, pisca-pisca e a touquinha do Papai Noel, que não pode faltar, né? Até o retrovisor ganhou um enfeite especial. A netinha do Alexandre aprovou. E não tem dúvida de quem é o verdadeiro motorista do veículo natalino. Vovô Alex. É o vovô ou é o Papai Noel? É o vovô. Ai, que susto! Certeza que não é o Papai Noel? É o Papai Noel. Ah, então tá bom. A ideia surgiu no ano passado com o objetivo de resgatar a alegria do Natal. Esse ano eu quis aumentar mais, eu quis fazer mais, eu quis ser o Papai Noel. Porque, na verdade, antes tinha só as toquinhas no carro, umas luzinhas. Esse ano eu quis ser o Papai Noel. Então, e outra coisa, assim, a falta de... As pessoas não estão pensando muito no Natal esse ano. E eu falei assim, nós temos que buscar isso, né? Trazer a espiritualidade natalina de volta. Por onde passa o carro do Alexandre, ou melhor, do Papai Noel, chama a atenção e causa reações diferentes. E às vezes não tem jeito. Ele tem que descer do carro e conversar com as crianças. E quem que é esse moço aí de vermelho? Papai Noel. E você veio fazer um pedido pra ele? Sim. O que você vai pedir de Natal pro Papai Noel? Quero uma boneca. Uma boneca e eu vou se comportar muito bem. Quem tem a sorte de pegar uma corrida com o Alexandre, com certeza vai ter um trajeto cheio de muito brilho, muitas luzes. Uma experiência e tanto em pleno Natal. Mas me fala uma coisa, Alexandre. Os passageiros, eles acabam aproveitando e fazendo um pedido pro Papai Noel? E são muitos pedidos, muitos pedidos. São variados pedidos. Cada um pede uma coisa diferente. Mas é muito legal. Porque um Papai Noel de motorista de aplicativo, não é toda hora que tem. Como o Renato, que ficou surpreso ao descobrir que o motorista era alguém muito especial. Eu achei maravilhoso. É uma época natalina, né? Então, é uma época de comemoração muito bom. O que você achou desse carro? Tá muito bem enfeitado, bem aconchigante. É uma experiência de xerêndio. Sim, emocionante. Em casa, a mãe do Renato ficou surpresa. E quis até tirar foto. Nossa, muito boa a iniciativa, viu? Gostei. Então, de parabéns. Aham, o espírito natalino, né? E olha o carro, como está todo. Verdade, está todo equipadinho, né? A rena do Papai Noel. A gente veio conversando no carro, falando do espírito natalino, né? Então, excelente. São horas no trânsito, no calor de Rio Preto. E mesmo assim, o Alexandre coloca a roupa, nada confortável, enfeita o carro e faz a alegria dos passageiros por alguns minutos, em meio à correria do dia a dia. Vamos colocar luzes nas casas, vamos fazer o Natal brilhar, vamos fazer o Natal ser um Natal de verdade, né? É, tá certo. Papai Noel no Brasil tinha que ter regata, né? E short, né? Demorou. Uma coisa mais a ver com o nosso clima. E tênis, né? E tênis, claro. E quantos motoristas de aplicativo não existem por esse interior, hein? Agora, quantos se vestiram de Papai Noel e enfeitaram o carro? Só ele, só o Alexandre, ele não entrou no clima de Natal, como poucos fazem. Ele não fez somente isso, não, tá bom? Ele também envolveu a família, tantas outras pessoas. Ele ajudou, ele faz com que muitas outras pessoas passem a viver esse clima de alegria que precisa estar nos nossos corações, principalmente nesta época do ano. Então, parabéns ao Alexandre. Feliz Natal, Alexandre, pra você e pra sua família. Um ótimo 2023 pra todo mundo. Nós adoramos contar a sua história aqui no nosso programa, tá bom? E aí